Quando nós trocamos o primeiro olhar O meu coração pediu pra se apaixonar Igual ao sol que nasce, só pertence ao dia Quando nasce o meu amor, já te pertencia Se não existisses eu te inventaria As estrelas se eu pudesse te daria Prometi a Deus que ao céu vou te levar E vou gritar pro mundo ouvir Que sempre te amei e vou te amar Foi no primeiro olhar Eu te consagrei o meu amor Nada vai nos separar Na alegria ou na dor O mundo não verá O nosso amor se acabar Logo no primeiro olhar Deus nos casou No primeiro olhar E escreveu seu nome o meu No azul do céu Pra sempre vou te amar Nada vai nos separar Na alegria ou na dor Na alegria ou na dor O mundo não verá O nosso amor se acabar O nosso amor se acabar No meu meio O nosso amor se acabar O nosso amor se acabar O nosso amor se acabar O meu amor se acabar